Olha, a posse da nova diretoria da FIEP, Federação das Indústrias do Piauí, será realizada amanhã. Antônio José de Moraes Souza Filho, o Zé Filho, será reconduzido ao cargo de presidente. E é com ele com quem eu converso a partir de agora aqui no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Nájula, é um prazer estar aqui com você. Bom, antes da gente falar dessa, digamos, começando mais um período, então eu sempre chamo de nova missão, Então, antes da gente falar dela, eu queria voltar um pouquinho aqui no tempo, porque já está com um tempinho que o senhor está à frente, não é? Conduzindo como presidente a FIEP. Se eu não me engano, o que? Começou em 2015? 2011. 11, não é? Começou em 2011. O que significa tanto tempo à frente de uma instituição tão importante como essa no nosso estado? Eu acho que a confiança que a gente tem recebido, principalmente de todos os presidentes de sindicato que formam o conselho de representantes da FIEP. A gente tem conseguido trabalhar junto com eles e tem, graças a Deus, tido essa confiança de todos eles. Você ter uma ideia, nunca houve uma disputa de duas chapas na eleição da federação. Sempre houve esse consenso que a gente busca toda vez ter essa confiança da diretoria toda da FIEP. Eu acredito que quem acompanha, inclusive, deve lembrar, no momento em que o senhor esteve na política, mais efetivamente, inclusive como vice-governador e também como governador, precisou se afastar um pouquinho. Isso, nós ficamos afastados, assumiu o meu vice-presidente, enquanto eu estava lá, na ocasião, era o Félix Raposo, que também é sócio lá do grupo Claudino, né? E ele passou aquele tempo que eu estava lá, ele ficou à frente da federação das indústrias. Presidente, eu preparei algumas cartelinhas, até para que o telespectador possa, de uma forma mais ilustrativa também, entender o papel real da FIEP aqui no nosso Estado. E eu queria, produção, que vocês colocassem agora na tela para a gente ver a primeira cartela que traz o diagnóstico industrial do Piauí. Diagnóstico industrial no Piauí. A Federação das Indústrias do Piauí tem intensificado o contato direto com as principais indústrias do Estado, como forma de fortalecer o relacionamento com o mercado, a apresentar o portfólio dos produtos e serviços ofertados para os segmentos produtivos do Estado, e a prospecção das oportunidades por meio da elaboração de soluções tecnológicas, educacionais e de saúde e segurança no trabalho. Então, presidente, essa prospecção tem sido realmente positiva? Tem sim, a gente tem conseguido, tanto que a gente vê ao longo desse tempo todo fazendo, tendo um aumento significativo, inclusive na oferta de serviço que o sistema tem oferecido ao público, né? Principalmente a classe trabalhadora, que é o nosso público-alvo. E com os investimentos que a gente tem feito, fizemos, para você ter uma ideia, nós, nesse primeiro mandato que tivemos, reformamos toda a nossa estrutura lá na sede, na cidade de Parnaíba, tanto no SESI como no SENAI. E esse ano já iniciamos a reforma de todas as nossas unidades aqui de Teresina. Então, nesse nosso segundo mandato aqui, a ideia é que também a gente deixe tanto Teresina como a cidade de Picos, com as unidades totalmente reformadas, equipadas, com o que há de melhor hoje em dia no nosso país, não ficando a desejar nenhuma escola do sistema, nem do sul, nem do sudeste, tudo de extrema qualidade. Então, iniciamos uma obra que agora, que estamos investindo só numa escola do SENAI, é algo em torno de 15 milhões de reais, e estamos lançando agora um edital da nova escola do SESI aqui de Teresina, lá no Distrito Industrial, também, que vão ser quase 25 milhões de reais que vão ser investidos, né? Nós estamos hoje lá com a faixa de mil alunos, vamos dobrar isso para mais de 2 mil alunos, só nessa escola do SESI, lá no Distrito Industrial. Então, esse trabalho a gente tem realizado com muito afim, com muita dedicação, e eu quero até aproveitar, Nájula, aqui, pedir a oportunidade de agradecer a toda a diretoria que está saindo, né? Que houve uma mudança na diretoria, e agradecer a confiança que nós obtivemos deles, e também agradecer a confiança que estamos tendo dessa nova diretoria que vai assumir a partir do dia 23. Ok, já que o senhor falou, lembrou bem SESI, SENAI, enfim, a gente tem uma cartelinha também, praticamente o senhor já falou tudo, mas vamos mostrar, por gentileza, produção, coloca a cartela da rede SESI-SENAI. SESI-SENAI. A estrutura SESI-SENAI vem recebendo investimento no processo de inovação e modernização nas cidades de Parnaíba, Teresina e Picos, no sentido de atender melhor e preparar as indústrias para o futuro, com uma forte atuação junto aos sindicatos. Essas três cidades, presidente, são as principais, ou outras cidades também do Estado contam com a rede? É, além dessas unidades fixas que nós temos nessas cidades, nós temos também várias unidades móveis, né? Onde, com essas unidades móveis, a gente pode atender qualquer cidade do Estado do Piauí. Nós estivemos trabalhando no ano passado em mais de 60 municípios aqui no Estado do Piauí. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande que nos permite atender, aonde tiver demanda, onde tiver indústria, onde tiver oportunidade, grupos de pessoas que querem se profissionalizar, nós temos as condições todas de ofertar esses cursos, né? Que são cursos profissionalizantes e também na área de saúde do trabalhador. Olha, eu confesso aqui para o senhor que eu fui aluna do SESI em Parnaíba. Eu lembro na época quando, ali próximo da rodoviária, né? Escola Integrada, deputado Moraes Souza. Assim que foi divulgado, estarão abertas as inscrições. Nossa, foi uma felicidade para muita gente que esperava esse momento de estudar no SESI, realmente uma educação diferenciada. Enfim, eu tenho mais uma cartela que fala agora da indústria e do crescimento econômico para esse ano de 2020. Eu tenho falado sempre aqui no Bom Dia que esse boom na economia, ele vem devagar, mas já é possível ter percebido. E é claro que a indústria, as indústrias no país têm grande contribuição para isso. Então, produção, por gentileza, coloca a cartelinha que fala da indústria e do crescimento para 2020. Indústria e o crescimento econômico em 2020. Segundo a estimativa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, os investimentos devem ter uma alta de 6,5% em 2020, empurrando o crescimento da indústria brasileira para 2,8% e da economia para 2,5%. Otimismo total, então. Muito, né? E o Piauí tem se destacado nisso. Se você tem ideia, hoje o Piauí foi um dos estados que mais cresceu, tanto no Nordeste como no Brasil, ficando com um PIB de acima de 45 bilhões de reais. Então, isso traz uma expectativa muito boa. E a gente já está sentindo isso, porque a coisa está voltando à normalidade. E você vê pela própria área da construção civil, da indústria da construção civil, dos investimentos que estão sendo feitos. Então, isso é muito bom, porque é um crescimento que está acontecendo, mas com uma segurança muito importante para o empresário. Não foi aquele boom que a gente viveu durante um tempo e que se acabou tendo essa crise danada que nós vivemos aí nos últimos anos. Hoje é um crescimento mais sustentável, com mais confiança, mais sólido. E é isso que nós queremos. O empresário gosta de trabalhar com segurança, para que ele possa investir o seu dinheiro com segurança. E isso, para a gente, é muito bom. A gente ter, fazer, acontecer as mudanças que têm que acontecer, como houve já a reforma trabalhista, já houve uma parte da reforma tributária que é de extrema importância acontecer. Então, essas mudanças é que nós queremos que o governo faça o mais rápido possível, porque o empresário acredita. Nós acreditamos. Então, é o empresário que gera emprego. É o empresário que faz circular o dinheiro. Então, é isso que nós queremos, é que o governo dê as condições para que as indústrias possam investir em cada estado. Pois é, o senhor tocou no ponto também interessante, porque ainda na questão, o empresário precisa, como o senhor disse, do retorno, da segurança do retorno financeiro para ele. E aí, independente de crise, o Piauí já tem alguns pontos que contam negativamente para que, inclusive, novos empresários se instalem aqui no estado. Energia elétrica citada há muito tempo. É um problema antigo que, infelizmente, precisa resolver. É tão difícil assim, hein, Preciso? Eu acredito que agora, viu, Nájula, vai mudar, porque com a privatização da Cepisa, agora equatorial, você já até sente uma grande melhora na rede elétrica. E a tendência é que a energia também do Piauí se torne como a do Maranhão. O Maranhão estava, no ano passado, entre uma das melhores energias do país, que também é do mesmo grupo da equatorial. E eu acho que o Piauí está indo também no rumo certo para que a gente tenha uma energia tão boa como a do Maranhão. Agora, eu acho que, principalmente sendo parnaibana, é impossível falar de FIEP, de SESI, de SENAI, de Zé Filho, sem lembrar do pai do senhor. O ex-deputado Antônio José de Moraes Souza Filho, que teve um grande papel importante em toda essa jornada, inclusive a gente tem uma cartelinha que eu vou pedir para a produção também colocar no ar, que foi uma proposta da medalha que leva o nome do seu pai. Produção, por gentileza. Medalha Antônio José de Moraes Souza. Em 2019, foi apresentado e aprovado a proposta que trata da criação da medalha Antônio José de Moraes Souza. A honraria será destinada a pessoas ou entidades que, comprovadamente, tenham contribuído para a indústria no estado do Piauí. Mais do que é justo, hein, presidente? A gente fica muito satisfeito, porque quando a gente lembra dele, a gente lembra da dedicação que ele teve na vida toda dele, a indústria do Piauí, a briga que ele sempre teve na Confederação Nacional para trazer os recursos para cá. Aquele prédio da FIEP aqui de Terezinha, que ele conseguiu construir, foi 20 milhões de dólares na época. Então, é um investimento que, até então, acho que na época não tinha nenhum prédio ainda em Terezinha, quando foi construído aquilo. Então, de muito tempo, ele acredita nisso, eu acho que é mais do que justo. Essa homenagem foi uma ideia de um dos sindicatos aqui, filiados à federação, que propôs isso e a gente acatou lá com muita satisfação e alegria. Agora, só para a gente finalizar, eu não vou deixar o senhor sair daqui sem falar de política. Até porque é um assunto que o senhor e a família entendem bem. Bom, lá em Parnaíba, ressurgiu Monsanta, que já estava há algum tempo sem o comando, digamos assim, da cidade ou de algum cargo político no estado do Piauí. É o atual prefeito da cidade e certamente vai disputar para tentar ir à reeleição. E Zé Filho? Já foi governador? Já foi vice? Já foi vereador? Prefeito de Parnaíba? Enfim, deputado? E aí, pretende voltar, presidente? A gente nunca sai totalmente, né? Quando você entra, a política parece que impregna no corpo da gente. A gente nunca deixa de estar fazendo política. A política está presente em todos os ambientes que a gente anda, que conversa. No seu caso, o senhor tem a política no sangue. Pois é, a gente já nasceu nisso. Já nasceu na família que fazia política. E eu acho que a gente vai continuar assim. A gente tem que... Não podemos deixar a região também abandonada. Lá a gente já chegou a ter cinco deputados estaduais. Hoje só temos um, que nem é parnaibano também. Mas a gente precisa voltar a ter essa representação política, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, como já chegamos a ter também. E Parnaíba, por sua importância, a importância de toda aquela região, acho que precisa realmente de representantes à altura para defender aquilo. O prefeito Monsanto é um grande defensor, até por ser amigo também do presidente Jair Bolsonaro. E o senhor, como avalia esse governo até agora? Eu acho que eu estou bastante confiante. Votamos nele na eleição passada. Estamos confiantes que ele faça as mudanças que o Brasil precisa, principalmente na área econômica, que traga essa segurança que o empresariado precisa para fazer esses investimentos. Eu acho que ele está no caminho certo. A política econômica, as medidas do ministro Paulo Guedes, têm sido acertadas de um mercado mais liberal. E é isso que nós queremos. O governo tem que ser um governo que deixe as pessoas trabalhar, que não atrapalhe. E eu estou vendo a luta deles para facilitar cada vez mais que a economia possa crescer e possa voltar a gerar emprego, que é o que todos nós desejamos. Com certeza. Falando então da solenidade de posse da nova diretoria da FIEP, amanhã às 7 da noite aqui no prédio da FIEP? No prédio da FIEP. Eu quero aproveitar a oportunidade de lhe convidar, convidar todos que fazem o Dia TV. Amanhã, a partir das 19 horas, vai começar, vamos fazer lá uma belíssima festa, da posse solene, vamos dizer assim. Porque a posse mesmo foi no dia, a posse administrativa foi no dia 2 de janeiro, porque não poderia ficar esse espaço sem nenhum gestor oficial. A aclamação, inclusive, ocorreu em Parnaíba, não foi? Foi, exatamente. No ano passado ainda, a eleição ocorreu no ano passado. Só que a posse solene vai ser agora, amanhã, e eu aproveito a oportunidade para convidar todos os teresinenses, também os piaulenses que quiserem participar. E quais são as principais metas do senhor para esse novo dia? É isso que eu lhe disse. Vamos fazer esses investimentos agora em Teresina. Nós vamos se dedicar a isso. Quero até o final desse ano estar entregando essa nova escola do Senai aqui, até o final do próximo ano a outra escola do SESI, que são esses investimentos que eu falei, e também na cidade de Picos. Eu quero deixar todas essas unidades do Sistema Federação das Indústrias, todas reformadas, modernizadas, dando até uma condição melhor de trabalho para todos os nossos colaboradores. Ok. Presidente, parabéns por essa aclamação. Obrigada pela vinda e, por gentileza, volte outras vezes no Bom Dia. Com certeza. Vai ser um prazer. É um prazer estar aqui com você.